Aí pessoal, nós estamos chegando aqui no... Aqui no... Aqui no... Aqui no Goiodo, irmão Aqui no Cajamar, eu não gravei ali pra frente Porque tá tendo muita música E a música vai atrapalhar a gravação Positivo Olha aí, ó Parque aqui Nós já vamos entrar direto Porque pra arrumar um lugar melhor pra mim gravar Positivo E hoje vai tá lotado Porque hoje eu sou da Ana Castelli Aí vai lotar de criança E adulto Aê pessoal, nós estamos aqui em Cajamar Positivo A gente começa o rodeio de carneiros É o rodeio que segura a nova geração Vocês vão ver o carneirinho 200 por hora E os meninos da rata daquele cobertor Pra não cair Vamos com o toque no berrante Vocês vão lá e deixem seu like positivo Compartilhe, se inscreva Vão ver o berrante Olha aí, ó Dá uma olhada aí, gente Vamos lá Lotado, hein Ainda que hoje tem o show da Ana Castelli Pegue uma salva de palmas A tradição brasileira do tempo do Estadão O nosso grande menino É um grande menino É um grande menino Bom, gente Gosta pra mim, Alex Como diz o outro tá na televisão Agora nós vamos que... Considerado um dos locutores da nova sala do rodeio A partir de agora Seu rodeio A casa de carne mais famosa do vale Esquina do rodeio Apresentada Ao vivo com vocês Garro, junte aí Um abraço forte pra dar sorte Alô, Cajamar Já quem gosta do rodeio Descrito pra mim aí Obrigado pela presença de vocês O cabelo de vocês Gostei, irmão A minha satisfação Estar junto com vocês Escrevendo Mais um capítulo ali atrás de ouro Todos os maiores rodeios do Brasil Aqui em Cajamar Vamos, segura, segura, segura pra mim Quem tá com isso Levanta a mão e dá um grito pro Júlio Jair aí Quem gosta, segura pra mim Parece que as estrelas estão aqui Todo mundo junto O ritmo da música é rapidinho 3, 2, 1, assim A partir de agora que começam os nossos trabalhos Vem ele, Danilo Lopes Espírito Santo do Pinhal Ele vindo tatuando da TV Portão Pé da Cerveja Oficial do Rodeo Vem lançando lá Primeiro Danilo Vem ir umターca Tô num passeio Vem lá Vem um ator pro Júlio Jair Assim a pergunta Vem mais pra ele Vem um ator pra você Vem uma jogada Vem uma jogada Vem um ator pro Jair 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 Vem uma jogada Vem uma jogada É, ainda bem que o Salva-Vidas Tá mais acerte Que ponto ali pra Galuga E não vendo o replay que o toro ia pegar o peão E ele dá um pouco erro aqui, ó Na abertura, ele sai E a hora que o toro sai pra esquerda Bem agora, o toro bate Tá vendo como é que ele tá torto? Vai ficar torto, doutora Ele já tá indo embora A hora que ele cai, ó Ele não tem retrovisor O toro ia pegar ele, ó Olha como a sua vida chega na hora Pra puxar ele fora E o outro ia fazer o toro pra ele Vamos, menino? Alvo, perfeito O patrocinador oficial do Cagativo Junte aí na foto do Zolay Eu espero Vem, 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 vem Giovanni Brito, Giovanni Brito Ele vem, vem, vem A cidade é holista Ele vem pro Shetan Shetan, é da PugBug Porto vivo, entretenimento Parabéns, mais uma vez A todos os envolvidos Nesta festa maravilhosa Viva mais entretenimento Vem lançando, brrrr Uh! Vocês querem sair Vocês querem desacubar Vamos ver Viva! Uh! Ao vivo Cagativo Sou de Aiz Juntan 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 É da PugBug Porto Partilha Trabalha Ninguém Bota Ninguém Bavendo 100 mil reais Em prêmios Ainda Semana Que vem Bavendo Vaga Também Semana Que vem Ninguém É da PugB Isso é Cajamar Rodeiro Festival Lançando-se em pronto Certeza Pouco Pouco, né? Paga no ranking Juntan Nunca deveria ter saído Para dar cinco melhores Festas do Brasil Prefeitura de Cajamar Vem lançando o Cajamar Rrrr Rodeiro Festival É, o toro se cansou Ele ali, o toro bateu muito Ele aqui dentro do beijo Vamos ver se agora vai Vamos ver Uh! Isso é Ninguém se bater Juntan Na voz do rodeiro A voz do rodeiro Rapaz, esse coitinho embora Me morou pra ir embora Santa mãe do Galascada Vocês vão ver o que Escorre o banho E ele ficou bem roscada Na hora que saiu Vamos para a nosleda O torno tem uma batida muito boa, o fio ao contrário não encosta de nada, ele aceita a mudaria e aí ele não vai. Olha como é que esse torno bate ali, o naçador tava passando e vai dar pra você ver. Olha como é que ele desce e ele tá ficturado, a mão no mar, olha o perigo do torno pisar nele. O senhor não podia fazer nada, tanto é todo o pau lascado. Ele vem e foi, tudo bem? Ele, segura pra mim, segura pra mim. O pessoal acha que a gente sobe aqui com medo, não é, é pra ver essa galera maravilhosa. Segura a toca, Felipe! Ainda mais, aproveita o seu animal, vem em cima do carro, a prioridade é na MD. É problema em carro, o carro, o carro, o duro demais está. Rapaz, esse animal tomou o cardenal errado hoje, e fica uma erva pulador. Dá uma olhada, como é que ele puxa o goiadeiro, mas eu tenho que sentar pra trás, então a esperadinha tem que viajar mais, vai, então vamos pular. Olha o que que ele faz, olha o que que ele puxa, o ego está reto, ele não podia estar daquele jeito, ele tem que estar pra trás, usando o estrigo. Olha o que que acontece, você apoia o estrigo e o chão é o limite. É, animal do macaco boiadeiro, olha o seno que ele tem com o animal, ele chega próximo do animal, o animal respeita, ele pode, 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 já para, pela... É um excelente competidor, e eu volto a lembrar, não pode cair hoje se quer sonhar com a final. Hoje não é dia pra errar, ele tem que parar nesse toro a qualquer custo, vamos ver. Hoje é o dia a ter, hoje é o dia a ter, coiadeira, segura! Atenção, a galera, a galera, a galera, a galera, a gente tem os braços de dentro da pista. Ele vem pro Carpão, que é a Tlb, vindo no máximo entretenimento, a prefeitura de Cajamar, para a gente, a todos os formadores também. Segura, vem, manda pra nós, assim, ó! Junte aí, nossa! O Wesley de Souza, ele vem de casa, tem coibação, ele vem no Carpão, que é doido, desempenha o trabalho pra você, Wesley, que você precisa para manter a sua tralha aqui no Cajamar na semana que vem. O Poldão Wesley de Atrapalha, quem sabe a bola, quem sabe a bola, viva o máximo de movimento, o campeonato, vem aí junto com a pétra corrigir, o nosso amigo também, cartão rei! Poldão de novo aí, ó! Junte aí, nossa! Abriu o botão, viva o mais entretenimento, em cima do Carpão, aproveitou o boi, parou o boi, ai, 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 perdeu a esfera nele! Tudo em bom, mas lá! Junte aí, nossa! É, pra você, ó, que não entende, pra você ver o drama desses meninos, ó, um braço livre é como se fosse um leme. Aonde o braço livre vai, o corpo vai. Você tá vendo que o braço tá um pouco baixa, que o corpo tomou conta. A hora que ele volta, ele entra atrasado, porque o braço é um pouquinho lá atrás, gente. Você tá vendo como é que esse fora sobe? Esse animais não deixa. Eles não dão segunda chance, tem que ser um pouquinho na frente deles. Vamos lá! É difícil esse animal, aí, vocês vão ver no replay, ó, a luta dele vai ficar em cima do ar, aí, o animal não deixa. Vocês vão ver o replay, tá chegando lá, tá um pouquinho longe, ó, aí ele pede a surda, e na hora que ele tenta espoliar o animal, ali que é o problema. Porque essa espora é um comando pra ele pular, ela não machuca, só que ele não pode ficar com a perna baixa daquele jeito, ele que pega a força do animal. Ele tem que tentar espoliar o animal. Se você não acha o que dá, o animal que acontece, ó, ele desce, ele não despecha o que ele mete ainda, hein? O que ele mete foi tudo bem. O que ele mete foi tudo bem. Senhoras e senhores competidores, vocês sentiram a pressão do Coriódromo. Se vocês vencerem seus todos, a recompensa é o público. O passador passou só um pouquinho ali, a auditoria entrou rodando, ali vocês começaram a gritar. E o aplauso de vocês, o incentivo de vocês, esse povo podia pular fora do Coriódromo, voltar pra dentro e não cair. Uma salva de palmas, a primeira nota avaliada, vamos ver os números. Simbora! Pega essa de novo, pega essa de novo, os apaixonados vai cantar simbora! É, vamos ver a nota aí, Júliaí, você fala a nota. Você apareceu... Como um anjo, pega de novo! Como um anjo, você apareceu... Agora que é a hora que o cara tem que saber e usar da inteligência. A nota dele não é maior da carreira dele. Porém, ninguém marcou pontos hoje. E amanhã só vai voltar quem venceu os seus toros. Ele pode arriscar tudo no toro que está pré-escolhido, que no caso aqui é o abismo da CIA Bang Bang. Ou fica com a nota e tem uma chance grande pra ir amanhã. Tem pouca nota aí lá, vamos escolher aquele jeito. Vambora! Simbora! Já! Vambora! Misfgebo Mega blimp lays, páss Union, jog να ξερα. Vambora! functions workplace. O Dremer 9P é o Iceblo Network! Vranteя Gold, vai low, way of the energy to burst emのは ZB den! Sure serious, golem con and also at a super point. Right. 's the aäizest 해�use nos competidores, se tira a força da plateia e agora ninguém mais cai. Os competidores sentirem a força da plateia e agora ninguém mais cai, viu? Qual é a montada que ele fez? Aproveitou o que deu no animal dele. Ele tentando espolhar o mais alto possível. Quanto mais daquela espora subir, maior a nota. Mas quando você levantar o goleiro, é difícil. Você tem que achar o time do animal. E ele conseguiu, chegando a nota ali... Qual foi a nota? Chegando a nota 75.50. Como é que é? 77.50. Como é que é você estar com um roteio desse aqui? Casa cheia, povo incentivando, técnico e maldão. Como é que é? 77.000 aqui no Cajamarzão, velho. Primeiramente, agradecer a Deus. Nossa senhora parecida. Ó, do Tom, que deu uma boa obrigada aí. E a turma do Cajamarés de novo. Você está incentivando a gente. Uma salva de todos os cavalheiros aí! Paz uma noite criança, velho, estrela. Esperança e abajurdo no ar. Júlia e hidráção do homem. São Gabriel. Portão a direita, trabalho da seta, a esquerda, a retorno. A esquerda, a corra, a esquerda, a retorno, a retorno de meio. É como do São Gabriel. É sonhar, sonhar. Caroto de Saracuí, São Paulo, Eduardo Eduardo Boqueira. Vem se afunitando, está Ribeiro, a foca de sal. Os senhores já viram o jeito de marcar a ponta e correr atrás. É agora ou nunca? Ele vem que me dançando, o capacete que protege o grande é o Maxenar. Ele sabe que é máquina pesada da São Gabriel, é o Suyar. Ele é garoto, garoto de Sala Pui, São Paulo. Ele tem ele também, está em busca do prêmio. 5 mil reais, o prêmio vem valendo um total de 5 mil reais em prêmios. Isso é caixa para abrir o clima, mas entretenimento para ele é todo o Suyar. O seu cabrinho, ele joga na ponta da mão. Comanda a terra, o jogo da sua linchinha, o jogo da sua linchinha. O jogo da sua linchinha, o jogo da sua linchinha, o jogo da sua linchinha. O jogo da sua linchinha, o jogo da sua linchinha, o jogo da sua linchinha. A sua linchinha, o jogo da sua linchinha, o jogo da sua linchinha. Ele desabarrou e pulou na chajama. Ah, mas... Os competidores descobriram a força da plateia. Olha só o que esse touro faz lá no replay, ele acompanhando certinho. Está vendo o braço dele? Ele espera o touro, depois ele joga. Ele traz na base e depois joga. Ele está tirando a força do touro. Mais um incentivo de vocês. Ele foi manso igual um crenço, tranquilo igual um crenço. Vamos, pega a nota. É, e o Lucas gostou, foi lá cumprimentar. Ele falou, menino, você mudou demais, hein? A investigação de tradução é o projeto que está ajudando esse vídeo. Então, chegando a participar e ficar de uma barra. Vamos ver a nota. Chegando a nota pelo Mercado Livre, 85,25. Desculpa o portão. Oe, e o senhor organizaram o nosso vice-prefeito Albuacir, que da sua... Ele é cavaleiro, cavaleiro duro, rodeiro encurteando ele, Pedro Henrique, Vimani. São Carlos abriu motão pra ele, agora tiki toca e maduro pra ele, no Pinheiro Machado. Pulando ali, legal, legal, pedindo a volta, parando no cavalo É curtiota, é curtiota, é curtiota, é curtiota Fecham lá É, que nota que você tava, julguem com os juízes O único problema que eu vi, ó, é que a hora que chega ali, ó Tá vendo que ele tá com a perna baixa, ele tá em pé O animal quase derrubou ele Ele não pode fazer isso, ó Ele tem que tá sentado pra trás, esponhando, ó Cê tá vendo? Ó como é que ele tá muito na frente Parece que ele tá no toro, que é o animal jogou ele lá E o juiz costuma exigir na nota isso aí Mas foi uma montada muito boa, vocês torceram, vão ver na barra Chegando ele com perto o frete, recebe o frete 84,75 E hoje eu tô aqui presencialmente vivendo uma emoção Incrível, sinta-se abraçados pelo cara do Jundiaí, não acabou o rolê Vai vir agora com a companhia da casa do meu amigo Anderson, a noite Cheg, só tem um empatinho pra mim, escura pra mim Independente do que vocês tá fazendo Independente do que vocês querem fazer Não desistam do sonho de vocês Ah Jundiaí, mas tá pesado o negócio, eu vou parar Não para, porque geralmente A virada de chave, ela vem Quando tá mais pesado que o porta pra você encarregar Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser Que Deus te abençoe o brilho pra mim É só um abraço contigo Para a sorte do país, o país Valeu, Brasil Valeu, São Paulo Valeu, Brasil Valeu 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 Ele só não me tira fora de ao lado Além do com ele É um manicômio É um manicômio da Cidangbang De uma lega tropeão de esdobo Grande tropeão arrojando Vai conduzindo Oilus, Amor Yama Saiu em foca O que é que você acha? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eles estão falhando na nota E aí Tá ficando algumas notas Pra trás Passaram E aí Olha aqui E aí 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 Vem pra música na segunda semana Vem pra música na segunda semana De 10 a 12 A CR vai trumar conta no Cajamar Vai conduzindo o rap Vai trabalhando pra mim Alô, Patoré Os irmãos do Patoré Vai trabalhando assombrados Alô, vai conduzindo o rap E turma, nossa Alô, galera de Calvão Anderson Prado Rapaz Que julgação Quando o público tava puxando o ar pra gritar e ajudar ele E eu achei que ele parava nesse touro Porque ele tem um posicionamento muito perfeito Tá vendo? O joelho dele Como tá bem em cima das paletas O joelho flexionado Fazendo força Eu não sei Talvez aconteceu alguma coisa Que tinha um touro dominado Tem agora aqui, ó Olha como é que ele desliga Olha pro chão Desceu, talvez saiu A mão da corda Então Meu compadre, grande produtor Anderson As suas considerações Beleza Mais uma grande satisfação Trabalhar com você Obrigado A DJ Brutão Você, como sempre, monstro A sua repartia Obrigado Ano do Fale Temporada 2024 24 25 25 25 26 27 28 29 29 29 30 30 30 Da pra ser melhor, de novo, as mãos em cima, as mãos em cima, as mãos em cima, aqui sim, joga no meu hino agora, as mãos em cima, as mãos em cima, uma palma da mão, vem, tchau, tchau, vem dois vinhos. Agora, mais música pra quem, por favor, Jantariel. Segura, quem tá feliz aí, Taurico? A luz do meu saco de jambéu. Uhul, bola, senhor. Uhul, bola, senhor, o pita, é pouco da senhor, o pita, é isso, eu botei no cutiã, manda pra mim, por favor, eu botei no cutiã, não dá pra... Eu não entendi pra criar a cor, o caralho, o senhor, o pita, é pouco da senhor, o pita, é da Cia Vila, Linsa, é... Eu não vou negar que sou eu, por você... Eu não vou negar que sou eu, por você... Vou negar que sou eu, por você, por você, por você, eu vou negar que sou eu, por você... ele no trinta-feira em cima daquela rede e a nota vai chegando 75.50, é isso? Boa! É isso aí, Starry Girl! Agradecendo o Zé Zinho do Molde Hallware S7, tem um parinho muito grande de voltar pra nós, vamos rolar o microfone, obrigado Pedro, toda a galera da JR aí, são profissionais, bom demais o nosso parinho! Tão João Carlos de Faria de Mogi das Cruzes, o Tão René Lodge, a boiada Spider-Man! Tão João Carlos de Faria de Mogi das Cruzes, o Tão René Lodge, a boiada Spider-Man! A boiada da 12 vai pra você, minha linda aí! Tão João Carlos de Faria de Mogi das Cruzes, o Tão René Lodge, a boiada do Spider-Man! Tão João Carlos de Faria de Mogi das Cruzes, o Tão René Lodge e o Tão René Lodge, a boiada do Spider-Man! E aí você fala, mas não dá um cara pra sacrifício nenhum! Olha o braço livre dele, ó, como tá baixo, talvez o ombro dele saia do lugar, tá muito baixo ali, ó! E mesmo assim, ele compensa com muita força na perna, achando a parede do Tone e fala, Esse mardito, esse oito segundos tem que chegar e ele demora de desamarra a mão e pulo no chão! Vamos ver a nota! Na palma da mão! Vem! 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 Segura! Pega de novo! Cadê a galera na palma da mão? Tem direito ao que o Liger falou ele! Ele é o Marcelo Oliveira de Cruzir, Cruzalha! Vem! 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 Tão René Lodge! É essa aí, ó, agora pra ele precisar ter missão cumprida! E olha a altura que esse animal bate, ele toma impulso, e aí vem, ó, pá! Olha como é que ele sobe, e ele sobe junto, tentando mostrar para os dois juízes, os dois, o Juninho, e o campeão de uma rede sabe tudo de montagem de cavalo, porque tem que pressionar eles, vamos ver se o juiz gostou. É isso aí, Zé. O nome de parceiro, a Harley Davidson virou uma mobilete, e para piorar minha mulher fugiu com a cana do corpete. Mas eu te digo a verdade, eu não perdi a esperança, estou em caixamar, escutando os modos da Marília Mendonça. Eu não vou mais te esquecer, vou contar tudo pra você. Ele vem de Mojimaxu, o torno é europeu do Spider-Man. Vamos cortar os mentiras. Eu tirei o Henrique de Mojimaxu, torno europeu pra ele. É, Adriano, ainda tem muita vaga aberta. Senhores competidores, é só vencer seu torno e voltar amanhã na final. Vamos lá. Ele vem ajeitando, é o Diego Henrique de Mojimaxu. O torno é europeu. Apoiada do Spider-Man tá pronto lá. Já que você gosta tanto de rua, pega sua frente. O torno é europeu. Abriu o depolando, o Fernando voltou lá dele, voltou na conta. Agora jogando o caixa, acompanha o humor. Manda as palmas para o senhor. O senhor, o senhor, o peixe é caixa. É. A aprovação do público foi total. E olha como é que ele é ousado, ele é atrevido. E ele mostra pro juiz que ele é o senhor da situação. Porque ele abre a perna pra esponhar o touro. Vocês estão vendo? Eu vou tentar parar aqui, ó. Bem agora, ó. Olha o bem que ele abre a perna. Esponhando é difícil. É igual você pular de moto com a mão só no guidão, ó. Ele foi perfeito. Aguardando a leitura dos juízes. Será que ele encosta no líder? Vamos ver as notas. Vamos ver as notas. Você tem a cara assim, ó. Tchutu, tchutu. Vamos, vamos, pode entrar. Você tem pra gente, JK, para o Adriano, que ele já canta aí. Vambora. Ele é o Tiago de Sousa de Santo Amaro. É contra a fricote pra ele. É da Cia Conquista, abrindo a porteira. Vai lá no pé, menina esforada. Ele é alto. É bonita, é puxada. É do jeito que manda o cuchero. Vai lá no pé, menina esforada. É, tá aí, ó. Diz que Santo de casa não faz milagre. Ele veio, fez a montada, fugiu até do nosso câmera. O câmera tava procurando, ele apareceu. E é esfora dele. Depois ele solta o nosso câmera, ele pega de novo. E é esfora com menos a maior. E o juiz gosta desse movimento de perna. Isso tem que ser feito. Essa é a maneira. Vamos ver, Matar? Agradecer o Ceará Baterias. Baterias, Instituto Global, Cerveja Oficial do Evangelho da Petra, a empresa responsável do evento Viva Mais Interterimento, crescendo e resgatando tradições, por um mix concreto. Eu muito obrigado, contando com você, Adriano Mali. Nota 81, Zé Ribeiro. Nota 84,5. O Carvalho 81,00. Pegar de novo, vamos repetir. O que eu preciso compartilhar com vocês? Rapaz, ele passeou no poesão aí, senhora, você tá doido, como é que passeia? Num trem de uma tonelada de chifre, parece uma couve preta de carne e os limpa vidro tá aberto. Olha como ele entra na mão dele e ele tranquilo, ele não pode fazer movimento brusca, ele tem que manter o peso em cima da perna. Olha como o joelho que ele tá alto na paleta, ele tá buscando o apoio que ele tem em cima do toro. Foi perfeito, aguardando a nota, aguardando a nota. Há quatro coisas nesse mundo que eu preciso compartilhar com vocês. Comer picanha maturada, pão na loira gelada, 30 dias por mês. Quando eu quero uma volta de truque, inventou um marco de um seis. Você volta pro útero da sua mãe, mas você não volta pra essa praga de... E vem em sala de dias. Então, a gente vai te levantar, o povo que ele tem cinco pontos e pegou é no Andrinho logão. Ele vem de Arassariguana, é pro Trajararaca da Sul-Americana, tá pronto. Vem de Arassariguana, é pro Trajararaca pra ê! E aí Atenção ao sentimento médico da arena, vamos mostrar o riqueiro, o que que essa jararaca, o vermelho dela é doído, viu? Ela faz força, e aí passa a madrinheira, e olha o pulo que ela dá, a altura que ela sobe, ela tá subindo ainda, e o pé dela é em cima, e ela mais forte ainda, vocês tão vendo o movimento de perna dele, como a perna vai alta? Se ele não cai da jararaca ali, pra aquele movimento de perna, ele escurriando, ele ia ter a maior nota, sem dúvida nenhuma, ainda bem que não pisou nele. Alô, assistência médica, alô, assistência médica, uma salva de palmas ao cavaleiro, que vai levantando, é a vontade de vencer, vai dar tudo certo, garoto! Atenção ao secretário de governo, Rafael Munes, mais uma vez parabenizando ao nosso prefeito municipal, Danilo João, ao secretário de comunicação de eventos, Cauã Perto, também ao nosso vice, ao Moacir, também à franquitura municipal de Cajamara, todos os vereadores, meu muitíssimo obrigado, voltando com você, Adriano Duvali! Ok, Cajamar, é sempre uma alegria a gente estar Segura dois vídeos, é da pegada da palma, bem-vindo Cajamar Vale como o passatempo da Cia JP Ajeitando uma edição ao curso de salto de Piracora, ali vão passar tempo, tá pronto Não vou deixar, nem que eu não vou falar que vai ser Eu votei em coros, é uma edição ao curso de salto do Piracora, ali vão passar tempo da Cia JP Ajeitando uma edição ao curso de salto de Piracora, ali vão passar tempo da Cia JP Ajeitando uma edição ao curso de salto de Piracora, ali vão passar tempo da Cia JP A voz, o chapéu do diretor com o olho que eu tenho com o olho, ele pulando para trás, olha o replay, o cantor de sapateia é como se ele estivesse na sala da sua casa, difícil, ele achando ele, para todo lado, ele entrou na nota do roteiro e faz barulho aí, que mudada que ele fez. É isso aí, Isa, é isso aí. Está lá com o Isa Ribeiro, na nota do menino, o motor tem 3 pontos em meio. Segura a cuchu. Mãe, menininha, me proteja na Bahia. Mãe, menininha, tá tudo. Que casado, tem gente que vem soltando, mas que Deus mais protege são esses bando de claxaceiro. Apresentar Campo Grande já foi campeão. Sebastião, Sebastião de Antegra tem um nome no cutiano, animou o Campo Grande da Sul-Americana, fala Isa Ribeiro. É, está aí o competidor que nós homenageamos na abertura. Ele ganhou um grande rodeio de Jaguariúna, esse cara é muito bom no cavalo, hein, vamos ver agora. Bora, vai embora, vem, ele é o Sebastião de Antegra, ele vem de São Paulo, animou o Campo Grande da Sul-Americana, tá pronto. Sábado passado foi ela, ficou sábado que veio ela, ficou. E tem 30 segundos, segura, gente, por favor, Jotelis, deixa a voz acima da música, por favor, amigo. Vem, bora, vem, bora, vem, bora, ele agita de novo, vai embora, Sebastião, é da Sul-Americana, é o Campo Grande. O Campo Grande, 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 a nossa senhora, a nossa senhora, a nossa senhora, a nossa senhora, a nossa senhora. É, o senhor velho, ele é de Tapecilica, ele não é fácil, não, hein. Tá aí, ó, festejando com o seu eu dourado pra cima, ganhou o olhar dos meninos, esforinhando, ele botou as durando pra trabalhar. Aqui que ele me impressionou, ele tava quase caindo do animal e ele consegue voltar, ó. E esforinhando aí, o animal rodando, é mais difícil. Vamos ver a leitura dos dois juízes que sapam estar encoteando como ninguém, hein, vamos ver. Vixe, quer ver o B, 80 e 1,75? Nota, nota dele, 86,75, pode ser bachão! Mandurinhas, voltaram, vamos! Os amigos comandantes, olha, tem muita gente lá fora chegando e talvez hoje a gente quebra todos os recordes. E lá no Fundo dos Preto estão preparando tudo. Nós vamos para mais um comercial, é o último da noite. E aí, o André Anduvalde, que encerra o roteio, a gente despede o solabridas. E o JK traz aqui pra mim os dois melhores competidores da noite, eu apresento. E aí vamos pro show. Vamos para os comerciais, tá bom, vamos lá. Ok, os comerciais! Não sei isso! Ele vem ajeitando, é o Diogo Anidinho, vai com o abismo. Acompanha Bang Bang, alocou o nosso carinho. Prefeito Danilo João, nosso carinho. Pegou-se mais aí, prefeito? Que coisa linda! Prefeito, você fez história nessa cajamada, meu prefeito. E eu quero que Deus te abençoe. Você e a Nátia, nasceu lá o José, o Antônio, nasceram com o Cremadouros, mas com a paz de Deus. O Deus te abençoe. Você vota ódio, vota respeito e tá junto com o povo. Não tinha planitiva, tô no abismo da Bang Bang. É, eu tô jogando. Bora, vamos esquecer. Eu não voltei o entorno. Agora é a hora. Faltam poucas montarias e agora é a chance de alguém piscar uma vaga agora. Vamos ver! Mais que eu morar, mais que eu morar, esse nosso assunto, só não pegar o nosso louco que é cessar. 9903 9, 12, 5, 0, 0, 3 Pode eu ver, tá indo outra vez O Doura Bispo da Bang Bang Subiu! Subiu! E oi, dois, dois, dois Adrien do Fari, o Prado E o Cordeiro vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, Jofani na tua mão Acompanhando a batida do boi Dá-me as palmas, tá dando uma arca, dá-me as palmas Avares, um dos melhores da noite Ele sai desesperado olhando pro juiz Pra ver se deu tempo, ó E se deu tempo, ele volta maior Olha o cura que esse outro doutor leva a âncora E ele não consegue tirar o boiadeiro Porque eu não tô muito cego nele Tá vendo como o braço estica? Mesmo assim ele devolve E a hora que o doutor entra pra direita Olha como ele entra juntinho, ó É o braço que ele voltando É E achando o doutor Aguardando a nota Oi, Zé Ribeiro Zé Ribeiro Zé, oi Eu vou falar um negócio aqui Eu sei que eu vou ser vaiado Mas eu preciso falar, Zé Meu cavalo desapareceu Minha boiada caiu no poço fundo Eu falo em verdade e não minto Os homens é que mandam no mundo Segura Vocês pensam o que vocês quiserem Mas quem mandam nos homens são as mulheres Mas quem mandam nos homens são as mulheres Agora vai embora eu já peço o Rodrigues de Pilar do Sul A nota anterior, 736 Tem Rio Reine Eu já peço o Rodrigues de Pilar do Sul Animal classe A da Cia JP Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história E assim eu vou me ganhando De ganhar, de desespero A de Pilar do Sul Animal classe A da JP Olhe, todo o Espírito Oh, yeah Entrando O Portão Viva Mais Alô Guimoron Vamos estar juntos em São José do Rio Padro Nos dias 17, 18 e 19 de maio Parabéns a Viva Mais Alô Guimoron Que é tanto maravilhoso que a organização Guimoron É, o juiz de Ventes conversa com ele Vocês estão vendo no painel O juiz está com o clope na mão E ele com o capacete vermelho Agora está no clope Está no clope, está no clope Ele vem ajeitando Não se atenção quando ele diz Obrigado, Beto, na JN Ele vem conferindo a mão ali Está no clope Tem 30 segundos abrindo Lecola, não vai embora, menino O que foi se não ajeitou De novo na corda americana Jogou pra essa companhia Foi em Parada Iva da Fala A mais Outro excelente serviço Do Salva Vidas, ó Tem o Timassa aí O Batoré O Assombrado O Andorinha Que passada Vocês estão vendo que o touro Vai derrubar o calvão E depois ele cumprir tudo Que ele tinha que cumprir, ó A hora que ele desce, gente Ele não tem como ver onde o touro estava Olha como o touro vai jogar ele agora Ele desce de costas Olha só Ele bate E ele não consegue levantar E olha os três do Salva Vidas, ó Olha, um vem na cara do touro O outro vem no peão É tudo um sincronismo entre eles A tropa do macaco boiadeiro É cavalo bisco-batadê Eu tô no cate do doço O quê? É, é o cavalo da cidade, viu? Abriu a bandeira, vem embora, vem embora É o bisco-batadê É do macaco boiadeiro É do macaco boiadeiro É do bata boa demais Aí puxada, esfora A fonteira foi tudo, hein, ó Ah, rapaz Que injúriação, hein Eu acho que deu tempo, mas ele olha desolada Que ele vem, ó Ele tá até com a calça branca, dá pra gente ver direitinho Ele vem escureando o animal, vencendo E no finalzinho, na hora que ele virar de frente pra câmera A rede escapa da bandeira Vem agora, observa A perna sobe e ele perde a rede Olha que injúriação Se deu tempo, ele vai ser avaliado Se não, eu já vi o Jorninho falando Não deu Infelizmente, não vai ser avaliado A oferecimento do Zé Sim, automóveis Todos é poder, todos é isso Eu te amo, barbosa, ele vem de São José dos Campos Animal R, quente da São Gabriel Praia Segura Essa moda tá na boca do povo, meus irmãos Neto e Guilherme Animal R, quente da São Gabriel Praia É tudo ou nada agora, velho? Bora, dois, metia Aquele preto tem 80 centímetros de largura E esses touro tão com 1 metro e 20, vamos ver Ele é o Jorninho, barbosa de São José dos Campos Agora é o R15 Apoiado a São Gabriel, Nossa Senhora Pantando de novo Ah, jude ação É, eu acho que ele vai ter uma foto muito boa da Janaína ali Que é a melhor do Brasil Tá bem ali onde ele desceu Não é esse o hiper, sempre o cavalo Saiu o touro E aí, não deu pra ele Desceu um pouco seco Na montaria dele, ó, bem ali E olha a Jana lá em cima na seco, ó É, não deu pra ele Hoje não vai ter preço com o frete dele Não deu Música Olha aí, eu sou o Pedro do Domingues Ele vem de agaré, animal rei da balada É da Cinha J.P. Aê Música A BGN aí Música 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 Achei que a cura tá sempre fofinha Se ela vai chorar, depois eu vim da balada Eu tô na tua mão, vem montar na moça Está aqui mesmo, todas as palmas, Cajamar É, ainda vocês ouviram, locutora? A última montada, olha que ideia, isso Pode aplaudir, pode gritar, pode gritar, Cajamar É, deixa eles curtirem o peão E olha que entrada que ele deu Por isso que o locutor falou, vai uma monstra É uma montada monstra, é a melhor da noite Pode ser que aconteça agora Porque eu tô na mão dele, perfeito, muita anga, muita frente E ele assistindo, eu vi pra ele lá, doido pra falar E vamos ver a nota primeiro, antes dele, na entrevista dele Vamos ver a nota dele, JK Passa pra mim, por favor Um caldeirão desse, quanto mais o calor do povo Mais a garra, vontade de vencer, de parar É vontade muito grande É, agradecer o Juminho Macarroni Primeiramente Deus Maujo Juminho, Dodô 45 de segundo tempo, Deus serve a pesquisão E tá aqui, com a minha família, minha massa Mãe, pai, Charlinho, é você aí Quantos anos? Quantos anos você tem? Você é um ouvinte demais, vira pra câmera aqui pro povo te ver Quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos Você tem 21 anos! É a maior volta da noite, 87 e pouco! Aí, ó Parabéns, Adriano Pelos seus trabalhos, as suas despedidas Que eu vou me despedir no Salva Vidas E apresentar os dois Tomas É aí, pessoal No horário amanhã, final Do rodeio de hoje Do rodeio amanhã E vocês gostaram, vocês vão lá dar um 18 horas JKR, muito obrigado, viu, Beto Obrigado pelo carinho, Beto Maravilhoso Ok? Gente, ó É o seguinte Fala, escala, salva a vida, César É, eu quero agradecer O trabalho de vocês, olha Vocês devem ter orgulho De usar essa praia aí Resgatando tradições Sempre já são do saco Vocês foram perfeitos Ninguém se machucou Pelo trabalho E o João Pedro É, dá 87 pontos Uma salva de palmas Aos campeões Os campeões da noite de hoje É, agradecemos os laçadores O Marcos Vinicius O Felipe Brasão E as madrinheiras também Que trabalharam na noite de hoje Alfredo Arrinaldi